A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agente seu horário pelo fone 3672 2278. O helicóptero do SAMU se deslocou para TAPES na manhã desta quarta-feira, 5 de outubro, para realizar o transporte de um paciente do Hospital Nossa Senhora do Carmo. A aeronave pousou no estádio Capitão Matos, o campo do juvenil, próximo ao hospital. A ambulância do SAMU de TAPES chegou a deslocar o paciente até a aeronave, mas por decisão da equipe médica, o paciente não foi transferido na aeronave. Segundo informações de familiares, o paciente é Antônio Cícero Barbosa Santos, dono de um famoso bar de TAPES, conhecido como Xixitos. Ele teria sofrido uma esquemia cerebral durante a madrugada e, com as complicações do quadro, foi acionada a aeronave. As informações dão conta de que houve a melhora do paciente, não sendo necessário o transporte. Ele segue em observação no Hospital Nossa Senhora do Carmo.